O que acontece? Toda quinta-feira aqui no canal, o GM, o Neuris Delgado, que no Brasil ele é a pessoa com o maior ranking feed, ele não é brasileiro, ele é cubano, naturalizado, Paraguai e mora no Brasil, ele traz uma análise comigo aqui no canal. Toda quinta-feira, às 6 da tarde, publicamos um vídeo, só tem 8 episódios, depois eu vou mandar o link para vocês que não acompanharam ainda, poder assistir, porque eu acho que o método dele de construir esse ataque, eu acho que é muito bacana. E todas as partidas dele, geralmente, são ataques assim que ele constrói. E eu acho muito legal você, eu não vou pegar as partidas do início, porque já estão analisadas aqui no canal, eu vou pegar as posições críticas, mostrando como que o melhoramento de peças transformou num ataque de sucesso. Então eu separei aqui algumas partidas que estão aqui na playlist do canal, você pode assistir depois, e você vai ver como que... ele joga de uma maneira simples assim, mas muito efetiva. Eu acho que no Brasil é um pensamento que eu acho bem bacana, eu acho que ele é uma das referências quando a gente pensa em construção de ataques, então eu gosto bastante das partidas dele nesse sentido. É um jogador que inspira bastante quando a gente vê. E vamos dar uma olhada nessa posição aqui, galera. O Neuris está de brancas, ele está construindo o ataque aqui dele, as pretas não podem capturar esse peão, se capturar esse peão, vai levar dama H3 seguido de dama H7 mate. Então esse cavalo aqui não pode ser capturado. Nós temos algumas peças, todas as nossas peças estão ativas, né? Esse bispo aqui está ativo, as duas estão ativas, cavalo, bispo. Porém, eu preciso levar mais gente para o ataque, preciso levar mais material para o ataque. Então, qual peça aí que não está ajudando no ataque, mas que pode ajudar diretamente aí no próximo lance? Quem já viu a partida aí, não comenta, galera. Essa partida foi do primeiro episódio que está ali, então se a galera viu, acho que vai fazer um tempinho aí, talvez não vai lembrar do lance, mas... Qual peça que a gente pode levar para o ataque e ajudar? A gente tem que ver quais as nossas não estão atuando e qual que a gente pode colocar para atuar. E aí a gente começa a usar os conceitos que a gente acabou de vendo. Opa, deixa eu ver aqui as mensagens. O Ramos falou que é ele jogando xadrez. Imagina, Otto. Grande Sávio aí, obrigado aí por... O Grande Sávio está acompanhando a gente. Sávio que é o cara dos gambitos aí. Excelente. Quem não conhece o canal do Sávio, galera? Quem gosta de jogar uns gambitos, são umas aberturas bem doidas. O canal do Sávio é o recomendado aí. Ele faz vídeos semanais de aberturas de xadrez, todas levadas para o lado de gambitos. Então, eu acho que ele fica o único no Brasil que faz isso. Fica bacana. E a galera está mandando os lances aqui, né? Então, você viu como ficou mais fácil quando você identifica a posição? Então, você vê que esse cavalo não está jogando. Ele está bem posicionado, mas não está jogando. Então, o cavalo G4 faz sentido na posição. Você precisa ter mais peças atacando do que peças defendendo. E aqui o ataque tem tudo para dar certo. Aqui o jogador de preto jogou B4. Ele mandou aqui um sonoro cavalo H7. Com ideias aí de sacrificar, tirar uma defesa dele. Tem ideias de sacrifício aqui em H6. E começar a progredir na posição. Aqui ele capturou. E o Neurus, aproveitando a fragilidade do adversário na posição, ele mandou um bispo G5. É curioso que na posição está tudo tão bem que ele pode sacrificar à vontade. Porque a ideia dele é abrir essa coluna H. Se abrir a coluna H, a gente consegue progredir na posição. Então, caso capture e o cavalo captura, eu só preciso entrar com a dama aqui e dama em H7. Aí eu resolvo a posição. Então, não pode capturar esse bispo que vai ficar mal. Então, aqui capturou o peão. Torre saiu para B1. Viu aqui um F6. O Neurus capturou. A gente captura. E agora você vê que a posição completamente se abriu ainda. Virou. Ficou muito aberto. Ficou muito frágil a posição das pretas. Aí ele capturou aqui em F6. Fiz pro G7. Mandou um dama H4. E agora a pressão total no ponto H6. Aí depois que capturou aqui em H6, começa a cair tudo a posição. Então, eu recomendo depois vocês verem a análise dele na partida. Mas a ideia que eu quero trazer pra vocês é a ideia de trazer peças para o ataque. Depois que caiu a dama, ele converteu sem muitas dificuldades. Então, qual que foi a ideia geral que eu queria mostrar pra vocês? É isso aqui. Você tem que trazer peças pro ataque. A quantidade de peças atacando tem que ser maior que a quantidade de peças defendendo. Então, o seu ataque não vai ter sucesso se você não tiver material pra atacar. Material pra sacrificar. Material pra abrir a posição. Isso que é importante. Então, vamos aqui pegar um segundo exemplo. Nessa posição, jogam as pretas e ganham. Então, você tem que avaliar muito bem aí quantas peças você tem atacando, quantas peças você tem defendendo. e verificar se vale a pena ter um ataque na posição. Então, tem um lance aí de pretas que você vai ativar duas peças pro ataque. E aí vai ser bem interessante. Então, quando você tem peças a mais, você pode considerar sacrifícios. E isso é interessante. Peças a mais atacando, tá, galera? Peças a mais no tabuleiro não faz diferença se a peça não tiver atividade. Então, interessante. E quem conhece o mate do Filder, né? É conseguir um insight nessa posição. Ataque que nem feça. Quanto mais gente, melhor. É, espero que você não seja uma pessoa antissocial, tá? Senão, esse conselho não vai dar certo, viu? Fábio. É, a pergunta aqui do Insane. As pretas só ganham pelo erro das brancas ou não? É, necessariamente não, tá? É, muitas vezes nas partidas, acontece que você pode não cometer nenhum erro, assim, nenhuma entrega de material, nenhuma falha na posição, mas você perdeu a partida porque você não compreendeu a estratégia da posição. Então, geralmente se perde quando erra, né? Mas pensando em jogadores humanos, né? Quem não comete um erro numa partida? Então, é interessante olhar por esse ponto de vista também. Bom, analisando essa posição aí, a gente tem algumas ideias, né? Primeira ideia que eu tenho, eu quero ativar esse bispo para o ataque. Porém, quem impede é o peão de F3. Eu quero colocar essa torre na segunda, porém quem impede é o peão de F3. Então, qual que é a jogada lógica aí para eu deslocar esse peão de F3? Gio Marni, a valo G4. As dicas aí ficam um pouco mais claras, né? O que eu vou fazer, né? Aí eu falo tudo. Então, quando a gente começa a ver dessa forma, a gente começa a identificar que faz sentido o lance cavalo G4. E é interessante esse lance, porque vamos supor que joga um lance qualquer aqui das brancas, você tem o mate do Fildor. Quem aplicou primeiro é o greco, né? Tem sempre aquela discussão, né? Mate do Fildor, mas quem fez primeiro foi o greco, né? É esse aqui, ó. Pra quem não conhece o mate do Fildor, é esse aqui. Ele sacrifica a dama e dá o mate. Aí se o rei vier pra cá, leva o mate por aqui. Então, a primeira coisa que você faz esse lance, você criou uma ameaça aqui. Depois de cavalo G4, você já criou essa ameaça de cavalo F2, cavalo H3, e mate lá no... com sacrifício. Beleza. Então, o que acontece? Depois desse lance aqui, as brancas foram obrigadas a capturar esse cavalo. E aqui, jogam as pretas e tem um ganho. Então, esse ganho, esse ataque de sucesso, só deu certo, porque nessa posição, o Neurius, ele percebeu o seguinte, ele tem uma dama, uma torre e um bispo atacando. E aqui tem apenas um rei. Então, como teve essa essa grande diferença na posição, ele faz aqui o lance bispo captura G2. E aqui, o jogador já abandonou de brancas. Porque, como que é seguir essa posição? É obrigado a capturar de rei. Depois, torre F2. Caso jogar rei G1, captura aqui e vai levar a dama embora. Ou tem até posição de mate aqui, por exemplo, jogar isso aqui e leva mate aqui. E se jogar aqui, leva mate, não, leva mate que tem torre voltando. O cavalo aqui também. Então, acho que ele captura a dama mesmo e está ótimo. Aí, se jogando aqui com o rei G3, entra aqui com dama G3 e aqui vai levar mate em pouquíssimos lances. Posição das pretas, das brancas. quer dizer, aqui o rei vai ter que vir para cá. Tem esse aqui, é mate. E se o rei vier para H1, aqui tem o lance dama E5. Tem mate aqui e vai conseguir rematar sem dificuldades, não tem nem como impedir as pretas. Pode tentar enrolar com o cheque aqui, o cheque aqui embaixo, mas é só esperneio, não é realmente uma resolução do problema. E aí tem o rei, não é realmente o rei,